Eu não pretendo pra mim toda a graça do mundo Minha primeira instrução foi saber dividir Dividir o meu pão com um amigo e um irmão Dividir meu sorriso e a minha canção E assim dividindo eu somo alegrias ao meu coração Eu respeito em cada homem a sua verdade Mas onde convique a felicidade Não tem nada a ver com o fechar das mãos E está aí a natureza, divide conosco A gente usufrui e nem paga imposto Pena que muitos não querem saber Por isso eu chamo atenção ao bom senso comum Vamos um por todos e todos por um Chegar a um acordo para o bom viver Por isso eu chamo atenção ao bom senso comum Vamos um por todos e todos por um Chegar a um acordo para o bom viver Eu não pretendo pra mim toda a graça do mundo Minha primeira instrução foi saber dividir Dividir o meu pão com um amigo e um irmão Dividir meu sorriso e a minha canção E assim dividindo eu somo alegrias ao meu coração Eu respeito em cada homem a sua verdade Mas onde convique a felicidade Não tem nada a ver com o fechar das mãos E está aí a natureza, divide conosco A gente usufrui e nem paga imposto Pena que muitos não querem saber Por isso eu chamo atenção ao bom senso comum Vamos um por todos e todos por um Chegar a um acordo para o bom viver Bom viver Por isso eu chamo atenção ao bom senso comum Vamos um por todos e todos por um Chegar a um acordo para o bom viver Assim é que é melhor viver Chegar a um acordo para o bom viver Chegar a um acordo para o bom viver Eu não pretendo pra mim toda a graça do mundo Eu precisava e a um fim do mundo